Jogos como esse é de bastante dificuldade, acho que de todos os jogos do Brasileirão vão ser difíceis mesmo, mas ainda quando pega um treinador que conhece bastante o elenco e conhece alguns jogadores do nosso time também, que é o Barroca, é um treinador de muita qualidade e ele está provando isso, mas a gente também tem que saber aproveitar, eles não estão vivendo uma fase muito boa, eles vêm de quatro jogos sem ter vitórias, a gente tem que saber levar isso, mas vai ser um jogo difícil, um jogo que é praticamente confronto direto, acho que todos os jogos estão sendo confronto direto, porque a tabela do Brasileirão esse ano está meio bagunçada, então a gente sabe que se a gente vencer, a gente encosta neles e sai de vez dessa zona, a gente pode dar mais um passo para nos levar o mais rápido possível dessa zona, mas a gente espera dificuldade no jogo, espera porque tem um elenco muito bem e é treinado por um treinador de muita qualidade, mas também a gente tem nosso time, nosso elenco e a gente vai ter o fator de jogar em casa com nossa torcida para fazer um bom jogo.